Oi gente, tudo bom com vocês? Quem aí tá ansioso para o episódio de hoje? Se vocês não lembram, no último episódio descobrimos que Eric, marido de Melissa, é milionário. Gente, ele é coronel. Como assim? Caraca! Ele é muito bom, ele ganha 200 e pouco por hora. Estamos milionárias, não precisamos mais nem trabalhar. Megan se deu bem também, a gente ainda não viu a profissão de Hugo, a gente vai fazer tudo isso no episódio de hoje de The Sims 4. Então se você gosta dessa série, não esqueça daquele super like que ajuda muito e bora jogar! Só para relembrarmos aqui, ele está faltando ao trabalho já há muito tempo, então hoje ele vai ganhar pouquíssimo, porque era para ele começar a trabalhar às 9 e ele está indo às 2 da tarde. Gente, eu queria ter visto o uniforme dele. Vamos ver o Hugo. Hugo! Hugo não tem emprego! Poxa, Hugo! Como assim você não tem emprego, Hugo? Vai agora procurar um emprego. Agora nós vamos com a Megan no banheiro, a gente pode ir aqui no banheiro de baixo. Essa é a nossa nova casa, para quem não viu o último episódio. Nós compramos uma casa para as garotas morarem e poderem ter os seus filhos e tudo mais. Teste de gravidez! Eita, ela está muito envergonhada, porque ela foi flagrada com outra pessoa. Sei lá porque, na verdade, acho que a Megan ficou com vários meninos na adolescência e nenhum esqueceu ela, né? Melissa! Deixa eu ver como que a Melissa está. Ai, gente, a Melissa precisa escrever livros. Os livros dela. Então, esse aqui é o quarto da Melissa. Ela já tem que vir reivindicar. Eita, ó! Qual vai ser a carreira do Hugo? Eu não quero nem saber. Ele vai escolher a que ganha mais. Vamos ver. 31 Guru da Tecnologia! Uau! 31 Guru da Tecnologia! Pintor! Ele vai ser o Guru da Tecnologia, sem dúvidas! Bom, ele entrou para a carreira de Guru da Tecnologia. Ele trabalha em 18 horas. Quer dizer, ele não. A Melissa vai trabalhar daqui 18 horas. Ele daqui 19. Comendo por dois! Parabéns! Megan está esperando um bebê! A família vai receber um integrante novo. Gente, que incrível! Vamos dar a grande notícia para ele. Dar a grande notícia! Bom, o Hugo, vamos ver. Ele tem que jogar videogame! Que emprego mais chato, né, Hugo? Meu Deus! A Megan não quer tirar esse vestido de casamento. Ela vai ficar ali, né? Melissa está ali no computador. Será que ela está escrevendo os livros dela? Não, ela está sentada sem fazer nada. Melissa, você precisa continuar escrevendo o seu livro. Manoela está com muita fome. Vamos alimentar! Depois você termina, então. Depois você termina. Vamos trocar fralda. Vamos aconchegar. Vamos mimar muito, porque ela vai crescer. Ela vai deixar de ser um lindo baby. E vai se tornar uma criança que já tem o seu quartinho pronto. Na verdade, ela vai se tornar um bebê, né? Olha isso! O Eric mal trabalhou. Ele ficou duas, três horinhas no trabalho e já ganhou 584. Enquanto ela tem que ficar o dia inteiro trabalhando para ganhar isso. Olha o uniforme do Eric. Gente, olha isso! Não, olha só. Coronel. Deixa eu até ver. Ele está no nível 9 da carreira. 9. Eric tornou-se parte indispensável da lei e da ordem. Enfeitar as estatísticas ou jogar limpo. Coronel, próxima promoção. Chefe! Uau! Uau! Olha que fofo! E o sonho dele é encontrar uma gêmea. Ele é muito fofo. Bem-vindos à vizinhança. Eita! Será que alguém veio aqui? Ah, desejar boas-vindas. Bom, o Hugo vai vir aqui cumprimentar ele. Representação amigável. Está vendo umas mulheres de biquíni? E todo mundo vai vir ali em casa? É isso mesmo? Ai, meu Deus. O Hugo vai convidar eles para entrar, então. Vai fazer uma apresentação engraçada. Ai, a bebê está sentindo... Ai, ela precisa trocar a fralda. Melissa, é só trocar a fralda dela. Megan, não é essa a sua cama? Cadê ela? Olha ali. Megan, essa daqui é a sua cama. Reivindicar posse. Aquela ali. Tchau, gente. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Tchauzinho. Megan foi dormir porque está acabada do casamento. E o Eric, né? Está comendo um ranguinho ali depois de um dia puxado de trabalho. Agora ele vai ver a filha. Que bonitinho o Eric cuidando da Manu. Olha! Muito fofo, né? Deixa eu ver aqui as habilidades dele. Será que ele tem tudo em cima para... Olha! Ele tem que estar com tudo em cima para ser coronel, né? E o Hugo ainda está lá. Meu Deus! As pessoas estão se aproveitando da comida que a gente fez. Admirar nova posse. Meu Deus! E jogar. Vamos lá. Vamos jogar um videogame. Lição sobre materialistas. Hugo é materialista. Simples materialistas precisam comprar coisas novas e gostam de admirar e discutir sobre seus bens. Então tá, né? Descobrimos que o Hugo não é meio fútil, né? Caramba! A Megan não trouxe a guitarra dela. Vamos ter que pegar lá na casa. E agora? Como que a gente faz? Olha o outro. Levando as louças lá para cima. Nossa, ele tem que lavar no banheiro. Gente, eu já confundo a Melissa com a Megan porque elas são gêmeas. Daí elas me namoram. Rapazes parecidos? O Eric e o Hugo são muito parecidos. Eu me confundo muito com os dois. Bom, Hugo, você já jogou videogame o suficiente. Deu, né? Vamos ajudar a limpar as coisas, jogar fora. E o Eric vai cuidar dela. Ai, meu Deus, ela tá chorandinho. E o outro ali assistindo TV no quarto com o Megan de camisola. Ai, o outro vai usar o computador. Que sem noção. Cara, que vizinho sem noção. Megan? Não, a Megan vai pedir para ele se retirar. Ela vai mandar ele embora. O dia que já se viu. Gente, vem aqui. Tchau, tchauzinho, querido. Ó, tá achando que eu tô dando aí em cima de você? Ó, doido. É bom mesmo você ir embora. Hum. Gente, eu quero ver a Manu grandinha. Queria ver a barriga da Megan também. Bom, enquanto isso, nós vamos lá pra casa da Agatha ver se a gente consegue. Ai, se bem que é meia noite, né? Mas enfim, a gente vai lá pra casa da Agatha. Também tá saudade da Agatha, da Cristal, da Rafa. Gente, a Rafa, a gente quase não jogou com ela, né? A gente tem que ver se o nosso plano de engravidar a Cristal vai dar certo ou não vai. Meu Deus, a Agatha ainda tá com essa roupa. Agatha, vamos trocar de roupa? O que você acha da ideia? Vamos colocar essa daqui que você quase não usa. Cristal tá onde? Meu Deus, o Cristal tá dormindo no meio da rua, Cristal. Meu Deus, tá tudo uma sujeira. Agora, vamos limpar isso. E a Rafa, já fez a tarefa? Vamos ver. Não, ela não começou. E aí o Paulo vai ajudar a Rafa na tarefa. Tá muito família isso. O pai ajudando a filhinha pequena a fazer a lição de casa. A mãe limpando a casa. Eita, estragou a mãe limpando a casa, né? Porque tá tudo sujo. Agora o pai vai fazer o quê? O pai vai consertar aqui, ó. Reparar, né? O quê? Estragou a máquina de lavar. Eu acho que ele poderia também limpar, né? Isso aqui. Uau! Lição de casa terminada. Muito bom. Gente, vamos trocar as roupinhas dela? Vamos? Acho que tá na hora. A gente nem deu atenção pra ela. Coitadinha. A gente precisa trocar os looks. Inclusive, trocar os looks das gêmeas, né? Só acho. Queria trocar essa roupinha dela. Ai, a gente podia colocar rosinha. Ai, que fofa! Que roupa é essa? Meu Deus, olhos rosa. Como que eu não tinha visto isso antes? Miga, sua louca. Não! Olho azul. Muito bom. Vamos tirar esse delineado laranja. O cabelo eu gosto, mas podemos ver se tem algo diferente, legal. Bom, o que ela tá usando é esse. A gente poderia deixar ela talvez mais ruivinha. Tipo assim, mas não. Assim tá demais. Vamos ver. Assim é muito... Ai, que linda essa! Uau! Eu gostei muito dessa. Olha que lindo! Bem ruivinha! Ai, eu gostei desse. Gostei, gostei, gostei. Pronto, já tá decidido. Agora vamos ver o look. Vamos arrumar esse look, né, miga? Ai, assim eu gostei. Achei que ficou charmosa. Com uma sainha! Linda, linda, linda. Que linda, linda. E a sapatilha preta. Ai, eu achei fofo. Tá, vamos escolher mais um look pra Rafa. Pode ser um vestidinho agora. Gostei da jardineira. Agora vamos para os looks formais. Ai, eu vou ter que arrumar agora toda vez o cabelo. Nossa, olha o look formal dela. Coitada! Coitada! Não, miga. Não. Ai, tem vestidinhos bonitos aqui. Mais um look formal pra ela. Esse outro, adorei, adorei. Look Sport. Meu Deus do céu, coitada. Bom, eu gostei dessa parte de cima, mas a parte de baixo tinha que ser um shortinho bem discreto. Um preto, um branco, talvez. Branco eu gostei, ó. Achei que ficou fofo. E o tênis. O tênis da Rafa. Vai ser esse mesmo. Ah, a criança gosta de coisa colorida, né? Pra dormir. Tem que arrumar de novo aqui o cabelo. Ai, de gatinho. Que coisa mais fofa. Linda. Que linda, linda. Roupa de festa. Gostei desse vestido. Nossa, mas isso. Esse sapato aqui, coitadinha. Vamos ver as partes de cima pra festa. O que nós temos? Quais são as opções? São essas. Gostei dessa parte de cima. Agora vamos escolher a parte de baixo. Ai, ficou fofa. Ficou fofa, sim. Eu gostei. Gostei muito. Vamos escolher mais um look pra festa, então. A parte de baixo poderia ser uma calça. Ai, assim tá bonitinha. Ai, eu gosto. Eu gosto muito, assim. Vamos colocar um tênisinho branco. Vamos ver se rola. Ai, assim, ó. Gostei, 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 gostei. Ai, assim gostei mais. Ai, que fofa. E agora a roupa de... Ai, gostei muito, assim. Vamos só arrumar o cabelo. Que linda. Arrasou. Então as roupas de Rafaela estão prontíssimas. Ela tava merecendo trocar de look, né? Vamos combinar. Vamos ver, vamos ver. Ai, que linda. Que linda ela. Bom, ela poderia brincar com a Cristal. Cadê a Cristal? A Cristal tá aqui também de roupinha nova. Vamos conversar. Ó, bonitinha. Ela vai postar. Ela vai postar que ela gosta de tirar foto da Cristal. Eita, não rolou. Peraí, vamos fazer rolar. Assim, opa, assim. Lembrando que a Rafaela é uma criança e não sabe direito tirar foto, né? Bom, a Agatha vai sair. Ela vai passear. E ela vai levar Cristal. Adivinha? Ah, adivinha onde é que ela vai? Ela vai levar Cristal e o Billy. Ah, tem como levar o Billy também. Ah, a Billy tá dormindo. Não tem problema. A gente tenta daqui a pouco. Não vamos mais. Cristal, espera aí. Aguenta um pouco. Aguenta firme e forte. Meu Deus, já comeu tudo. O Paulo tem que limpar isso aqui também, né? Não adianta só consertar o negócio. Tem que limpar a sujeirada toda. Bom, primeiro passo para conquistar o crush de Cristal. Vamos deixar ela bem cheirosinha. A Agatha tá dando um super banho na Cristal aqui. Olha só. Ela tá ficando muito fofa, muito linda. Eita! Bom, segundo passo. Vamos viajar com os dois. A gente vai viajar com o Billy e com a Cristal. Todos vão com você. Yes! Tá dando certo o nosso plano. Falei, falei que vai dar certo. Só falta a Cristal gostar, né? Bom, vamos lá para a área onde eles podem correr e tudo mais. Aqui que é no ponto de encontro dos cães. Chegamos! Vamos conversar com a Cristal, elogiar ela. O Billy é mais escurinho, né? Vamos acordar o Billy depois. Agora veio outro cachorro. Deixa eu ver quem é. Ah, é a Berenice. Ah, é a Berenice que tá sempre aqui. Que bonitinho, gente. Vamos ver se vai dar opção. Incentivar. Ai, gente. Será que vai rolar? Apareceu um monte de coraçãozinho. E aí? E agora? Não se deram, gente. Poxa! Ai, ele tá pensando num coraçãozinho. Ele é amigável. Não rola, gente. Eu desisto. Eu acho que a Cristal vai realmente castrada e por isso que não dá. Muito bom, Billy. Vamos para casa agora. Todo mundo. E não rolou, gente. Eu desisto. Realmente, Cristal deve ser castrada. Né? Uma leitura me mandou o print do dia que a gente relatou. A gente dizia que a Cristal é castrada. Só que como a gente vai lá no veterinário e aparece a opção, né? De desfazer a castração. Aí eu achei que podia reverter. E que já que não aparecia, aparecia a opção para castrar. Pensei, ah, se aparece a opção para castrar, ela não é castrada. Mas, pelo jeito, não tem jeito, né? Então, vida que segue. E aí a gente pode adotar um cachorrinho, um gatinho, lá para a casa da Megan e da Melissa. O que vocês acham? Vocês preferem um cachorro ou o número dois gato? Comenta aqui embaixo. Um ou dois. Beleza? Eu acho que seria muito legal um dia ir trabalhar com o Eric. O que vocês acham? Porque ele trabalha como coronel, policial e tal. E essa profissão é uma das que a gente pode acompanhar. O que vocês acham? A gente poderia ajudar o Eric a se promover mais rápido e se tornar chefe. Que é o número mais alto, né? A maior pontuação de carreira. Socorro, gente! A Manu cresceu! Essa é a Manu! Gente, olha, o cabelo tá pretinho, pretinho. Caraca, ela puxou ao Eric. O Eric tem o cabelo bem preto. Não, quer dizer, o cabelo do Eric é meio castanho, né? Pra quem que ela puxou, será? Que engraçado! E Melissa está... Olha só o que acontece de a gente ficar sem jogar aqui com eles. Ela tá atrasada. Eles não vão trabalhar se a gente não manda. É 10 horas da manhã. Ela já devia ter ido às 8. Bora trabalhar, Melissa. Tá pensando o quê? A Megan que vai ter que cuidar da Manu. Cadê? Vem aqui, Megan. Comemora o aniversário. Gente, mas já o Eric já vai ficar mais velho. Ele é um jovem adulto. Ele vai virar um adulto. Caraca, já? Bom, deixa eu ver. Das coisas que a gente tinha que fazer aqui na casa, uma delas era colocar a luminária anti-monstro aqui no quarto da Manu. Achei! Vamos colocar a roxinha. O que mais que faltava? O lixo, né? Pronto, problema resolvido. Agora a cadeirinha. Prontinho! Tinha mais alguma coisa que tava faltando, né, gente? Eu não lembro o quê. A guitarra da Megan, a gente precisa. Gente, eu nem tinha visto que tinha esse negócio pra pintar. E é isso. Eu acho que era isso que faltava. Ah, isso daqui a gente já vai vender. Tá pronto, né? A cama da Manu já tá ali pra ela dormir. Tá tudo ok agora. Ó, a barriguinha da Megan eu não tinha visto. Não tinha me tocado e que já tava aparecendo. Bom, eu acho que a gente precisa mudar só um pouquinho a filhinha, né, delas lá, a Manuela. Deles, no caso, da Melissa e do Eric, né? Então eu vou trocar esse cabelo, vou deixar ela mais fofinha, tá bom? Já que ela nasceu com o cabelo escuro, eu vou deixar escuro, tá? Mas eu só vou mudar o tipo do cabelo. Ai, assim era a Rafa, né? Vocês lembram? Assim é bonitinho também. Assim, assim... Olha essa que fofa, estilosa desde pequena. Gente, eu vou deixar o cabelo da Manu, assim, um castanho mais escuro. Vai ser uma mistura da Melissa, que ela é ruiva, assim, com o Eric, que ele tem o cabelo mais castanho escuro mesmo. Ela vai puxar pro pai, olha só. Ah, ele tem olhos verdes com os olhos azuis de Melissa. A Baby Manu nasceu com os olhos super verdes. Caraca, hein? Eu achei muito fofa essa roupinha, muito, muito mesmo. O outro look da Manu, deixa eu ver... De repente, agora uma parte de cima... Oh, que fofo, adorei. Ai, eu achei que ficou muito estilosinha, assim. Olha, com o All Star preto. Cara, que linda! Muito, muito fofa. Bom, e aí o look formal dela. Vamos deixar algo mais bonitinho, né? Tá muito sem graça. Vamos ver os vestidinhos. Olha esse de patinho, de florzinha. Ai, esse tá muito lindo. Ela é toda amiguinha, né? Ai, não tem sapatinho? Pode ser, pode ser assim. Todo brinque... Ai, que linda, linda. Eu só falo isso, que linda, 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 linda. O próximo look de formal dela... Olha esse de melancia. Não aguento. Vai ser esse daqui, muito lindo. Pijaminhas para a Manu. De moranguinho. E o outro... Ai, que fofinha. Esse daqui vai ser o outro pijaminha. E agora o look de festa, né? Ai, cara, não aguento. Olha isso. Olha esse look. Eu quero pra mim. Eu quero pra mim. Esse daqui vai ser o outro look de festa dela. Do Bambi. E tá prontinho. Esses são os looks da Manu. Quero saber se vocês gostaram. E se vocês estão ansiosos para o filho da Megan. Eu tô muito. Não vejo a hora de ele crescer. Ele tem que crescer rápido. Ele podia nascer no próximo episódio, né? Quem não fica uma diferença tão grande de idade da Manu pra ele, né? Ai, tô animada. Comenta aí embaixo se você também tá ansiosa. E a gente se vê amanhã. Porque tem vídeo todo dia aqui no canal. Meio de meio, beleza? Beijão enorme. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.